O que é o produto que trabalha na transformação da matéria-prima em produto final? Você pega a matéria-prima, bruta, o aço no caso, que é o nosso produto que trabalhou, e que acompanhamos em peças automotivas, agrícola, de aviação civil, peças de qualquer tipo de equipamento. A gente transforma o aço, ou bronze, ou nylon, ou alumínio, em matéria-prima, que nós estamos usando, qualquer uma dessas matéria-prima, que pega uma bruta e transforma em peças, né? Sim. Peças de reposição para qualquer tipo de equipamento. E também recuperamos peças. Pega a peça estragada, no caso, com defeito. Como esse eixo aqui, por exemplo, ele é um eixo do setor, que não está morto. É uma peça estragada. É bom fazer a rosca nova. Falando de recolocação. Pejora. No caso, a importância do trabalho seria, ele... Hoje em dia, seria por não haver certos tipos de peças pelo tempo de uso do equipamento. As fábricas têm uma obrigação de, até 10 anos, produzirem a peça da máquina que eles fabricam. Isso tem uma lei, então, no caso. Porém, de 10 anos em diante, eles devem ter fabricado. Daí tem as indústrias paralelas, que fabricam a peça de reposição. Mas, de uma altura em diante, já não se consegue mais. Então, tem equipamentos que são muito antigos, que não existem mais peças. Daí, a importância do nosso trabalho é recuperar e fazer peças novas. Esse equipamento é antigo, que não existem mais peças no mercado. Olha. Então, o homem até que meio... Às vezes... É um pouco impaciente. Mas, até... Estou fazendo uma terapia holística, para procurar me acalmar um pouco. E ver um pouco mais. Mas, na verdade, às vezes, a falta de paciência atrapalha um pouco, né? O futuro... Na verdade, no geral, não atrapalha. Então, realmente, estou fazendo uma terapia holística, com o futuro. O que parece o Júnior. E eu fiz uma sessão com ele. A princípio, porque também, com esse trabalho que eu vou começar a desenvolver, que já faz dois anos que eu estou me preparando com o trabalho de Rotary, Ele exige bastante paciência. Porque, quando você vai desenvolver um assunto, e uma administração de um distrito de Rotary, nesse caso, a gente trabalha com pessoas. E lidar com pessoas nunca é muito fácil, né? A gente sabe que cada pessoa tem uma opinião própria. E nós vamos, nesse caso, liberar um grupo de líderes. Sim. De mais de 1.200 pessoas. Mas, todas essas pessoas são líderes nas suas comunidades, na sua função. E, nesse caso, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que ter paciência. Então, eu poderia demonstrar com calma essa parte. Então, eu estou me organizando, me preparando para isso. E vem, junto com essa preparação para esse trabalho que eu vou desenvolver, vem essa melhora de vida. Essa, vamos dizer assim, mais acessibilidade no trato com as pessoas. Porque, na verdade, quando você faz um treinamento para ser governador no distrito do Rotary, você aprende a lidar com pessoas e, automaticamente, vai me ajudar na minha profissão, na minha vida, com a minha família, em tudo vai me dar. Então, o José Fleck é esse homem que, como todos, começaram do zero. Graças a Deus, consegui montar um espérito do negócio, que é a tornearia e o setor de transportes. E os dois trabalham tão bem, tão indo bem. Agora, eu vou me afastar por dois meses para fazer as visitas oficiais desse trabalho de roda. Mas, tem pessoas competentes para dar comigo, como o meu irmão Antônio, que vai cuidar do setor de companhia ali. E tem pessoas que estão competentes no setor de transportes que vão cuidar do outro lado, para poder me deixar parar, né, porque o financeiro não está bom. Nesse caso, o ganhar dinheiro, vamos dizer assim, às vezes as pessoas dizem que trabalham por prazer. Não é nem assim. E eu tenho prazer em tratar bem meus clientes, mas, um detalhe, eu faço o serviço o melhor possível para ter o retorno financeiro, isso é normal. Mas, existe pelo financeiro, sem um jato e um bom trabalho. É a peça que nós estamos fazendo junto. Essa aqui, ó. Ela tem que fazer uma rosca interna e dar um passo por fora. Ela encaixar na outra peça lá em fora. E ele está fazendo a parte de rosca lá, e eu estou fazendo a parte de desbaste por fora. Então, depois de encaixar na peça, ela não vai ter rosca. Ela tem que fazer uma operação. E aí O que é isso? O que é isso? É tão certo. É a original dela, é a original. Essas são as peças que eu estou fazendo, uma rosca interna. É umas buchas de uma plantadeira que vai ser adaptada. E aí está faltando uma rosca. Eu acho que essas buchas de buchinha são peças ousadas de uma plantadeira, mas ele está mudando o sistema. E esse aqui está sendo feito. Nossos trabalhos são só duas ferramentas do trabalho nas deuses. Tornaria, que é o setor de metalurgia, as forças de carga. Tanto um quanto o outro, nós sempre precisamos pelo bom atendimento, um serviço melhor possível, ser um serviço bem feito, que o cliente saia contente e que ele volte. E que ele não fale mal da gente. Então, por isso, eu deprima pelo trabalho, bem acabado, bem feito o serviço. Qualidade, bom atendimento e preço também. Porque, hoje em dia, na época em que a gente está, não dá para querer cobrar mais do que vale utilizar isso. Porque existe concorrência em si. Então, a gente trabalha num preço razoável, com grande qualidade, que é o nosso objetivo, é ter qualidade no trabalho e um bom atendimento, sempre. Cara alegre, o cliente tem que ser bem recebido. Isso sempre a gente passa para os nossos funcionários, que atendam o melhor possível. Até o atendimento telefônico tem que ser personalizado. Sempre atender bem a bem, uma recepção boa para os clientes e o trabalho bem feito. O padrão nosso é esse. Qualidade de atendimento e de serviço. A Mesa da Mesa da Mesa da Mesa da Mesa da Mesa da Mesa do Space protecting дома. Não aprenda muito. Olha só, контр gorgeous!